Suspendo a reunião por alguns minutos para entendimento. Respectivamente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º, 7º, 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. A presidência vai dar início ao processo para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Gustavo Santana para o cargo de presidente. Como vota o deputado Gil Santana. Gil Pereira. Gil Pereira vota sim no deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Gustavo... Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente Gustavo Santana. Como vota o deputado Rafael Martins. Também vota sim para aprovação da chapa. Como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana vota sim. Eu também voto sim. Procurem eleito do deputado Gustavo Santana, presidente dessa comissão. Transfiro... Não? Vamos eleger o candidato a vice-presidente, então. Em votação, a candidatura do deputado Sargento Rodrigues. Como vota o deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira vota para vice-presidente do Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto para vice-presidente do deputado Sargento Rodrigues. Como vota o deputado Rafael Martins. Também voto sim para vice-presidente do deputado Sargento Rodrigues. Como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana vota sim. Também voto sim. Procurem eleito para vice-presidente do deputado Sargento Rodrigues. declaro empoçado como presidente o deputado Gustavo Santana quem passo a direção dos trabalhos declaro empoçado como vice-presidente o deputado Sargento Rodrigues a presidência designa como relator da matéria o deputado Roberto Andrade cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos